Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certo Forma Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, eu sou economista, contabilista certificado, sou formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. O vídeo de hoje é da rúbrica Trate as Finanças por Tu. E vou falar sobre o IVA, nomeadamente a Inversão do Sujeito Passivo ou aquilo que também se denomina por Reverse Charge. O que é a Inversão do Sujeito Passivo? Antes de começar esta breve apresentação, a matéria do IVA é uma matéria desenvolvida nos cursos práticos da Certo Form, com módulo de Fiscalidade. Em e-learning e live streaming, temos acesso a toda a oferta formativa da Certo Form, nas modalidades de e-learning e de ou em live streaming. Em e-learning temos especificamente o curso prático de Fiscalidade IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado. Este é o curso onde a matéria do IVA é mais desenvolvida. Mas também faz parte do Conteúdo Programático, do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, do curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Impostos Diferidos, do curso Mini-MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e o IVA é também estudado no curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. O IVA é o imposto que, ao longo dos anos, mais receita fiscal tem proporcionado ao Estado português. Tem vindo a evoluir essa mesma receita de 2018 para 2019, 2019 para 2020. Em 2021 é prevista uma diminuição da receita, mas o peso no total da receita fiscal para 2021, o peso do IVA prevê-se que seja de 38%. Em primeiro lugar está o IVA, em segundo lugar o IRS, em terceiro lugar o IRC. Por exemplo, o IVA gerou uma receita para o Estado, no ano de 2020, de 18.344.000.000. e é prevista uma receita para 2021, 16.999.000.000. O que é que vem a ser o chamado Reverse Charge ou Inversão do Sujeito Passivo? Passo então a explicar. O Reverse Charge ou a Inversão do Sujeito Passivo consiste no facto de o adquirente ou comprador substituir-se ao prestador ou ao vendedor na obrigação de liquidar o IVA, de pagar o IVA. Trata-se do mecanismo de autoliquidação. É o adquirente que terá de liquidar IVA no Estado Membro, onde é residente e onde entrega a sua declaração de IVA em função do seu regime de tributação. Este regime liberta a entidade vendedora ou prestadora de ter de entregar uma declaração de IVA em cada um dos Estados adquirentes, sendo o adquirente aquele que terá a obrigação de liquidar o IVA na declaração periódica que entrega no seu país. Estamos a ver que o Reverse Charge ou a Inversão do Sujeito Passivo aplica-se no âmbito internacional. Nas transmissões intracomunitárias, por exemplo, quando uma empresa portuguesa vende mercadorias a empresas da União Europeia, seria muito difícil, seria complexo, à empresa portuguesa ter ela própria que pagar o IVA nos vários Estados Membros, ter-se-ia que fazer uma inscrição, um início de atividade em cada um dos Estados e depois preencher uma declaração periódica de IVA em cada um dos Estados, o que de facto era muito complexo, era complicado e não facilitava nada as operações. Para tal, e para facilitar, vai ser o adquirente, o comprador, no seu próprio país, que já lá está inscrito, que preenche lá a declaração periódica do IVA, que vai entregar lá o imposto à taxa que esse mesmo país pratica. Vamos dar alguns exemplos para explicar melhor a operação, que é uma operação que não acontece apenas a nível internacional ou entre os Estados Membros. É uma operação que, para determinado tipo de áreas de atividade, também se aplica, eu já vou exemplificar, determinados setores de atividade onde existe obrigatoriedade e inversão do sujeito passivo. Mas vamos começar por um exemplo número 1. Vamos considerar uma empresa portuguesa que presta um serviço a uma empresa francesa no valor de 3 mil euros. Ambos são sujeitos passivos, ou seja, através do VIES já se verificou que a empresa francesa, efetivamente, tem um número de identificação fiscal correto e é sujeito passivo em França. Pelo que quando o adquirente dos serviços seja sujeito passivo de IVA, as operações são tributáveis no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável ou na sua falta do domicílio fiscal para os quais os serviços estão prestados, esta é a regra de localização prevista na linha A, número 6 do artigo 6 do Código do IVA, uma regra de localização para operações B2B, business to business, entre dois sujeitos passivos. Nós aqui temos uma empresa portuguesa que é o prestador de um serviço e uma empresa francesa que é adquirente desse mesmo serviço. Ambos são sujeitos passivos. Aqui aplica-se inversão do sujeito passivo porque vai ser a empresa francesa que é a adquirente que lá em França irá ter que pagar o respectivo IVA. A empresa francesa, ao receber a fatura da empresa portuguesa, a empresa portuguesa vai faturar sem IVA e a empresa francesa irá aplicar ao valor dos 3 mil euros a taxa de IVA que se aplica em França para o tipo de serviço que está aqui em causa. E o que é que a empresa portuguesa faz? E nós vamos ver estes exemplos na perspectiva da empresa portuguesa. Considerando a regra geral descrita, esta operação é localizada em França. localizar significa a operação é tributada em França à taxa que o Estado-membro aplica. A empresa portuguesa deverá declarar o valor de 3 mil euros no campo 7 do quadro 06 da declaração periódica diva, devendo igualmente inscrever o mesmo valor na declaração recapitulativa. já a empresa francesa ao receber a fatura com base em 3 mil euros deverá aplicar a taxa de IVA considerada em França e liquidar o respetivo imposto na declaração de IVA que vai entregar na autoridade tributária do seu país. Deste modo foi aplicado o Reverse Charge atribuindo-se à empresa francesa que é o adquirente do serviço a obrigatoriedade de liquidar o imposto. A empresa francesa goza igualmente do direito a deduzir o imposto. É uma liquidação e dedução do IVA por parte do adquirente. Eu, para mostrar como é que a empresa portuguesa em termos da declaração periódica do IVA deve declarar estas operações vou ao portal das finanças e vou entrar na área de todos os serviços e vou recorrer a uma declaração periódica de IVA como se efetivamente estivesse a preencher a mesma declaração de IVA. Em todos os serviços temos declaração periódica do IVA e entregar declaração. Claro que a declaração periódica do IVA quando estejamos perante sujeitos passivos com contabilidade organizada com contabilidade organizada é entregue pelo contabilista certificado. Entregar então a declaração periódica de IVA e vamos só preencher aqui alguns campos para que eu possa ter acesso a toda a declaração. A sede é no continente o ano vamos supor que era o ano de 2021 respeitante a janeiro por exemplo será entregue dentro do prazo no continente e depois eventualmente para uma entidade com uma contabilidade organizada o número de identificação fiscal do contabilista certificado. No desenvolvimento desta declaração e no apuramento no apuramento vamos responder aqui algumas questões tem operações em que liquidou e auto liquidou imposto? Sim. E na inversão do sujeito passivo estamos perante a auto liquidação de imposto. Tem operações em que não liquidou imposto? Vamos colocar que não. Tem imposto dedutível e ou regularizações? Sim. efetuou o tipo de operações que estão elencados nesta legislação? Não. E desta forma temos acesso aos vários campos da declaração periódica do IVA. Na perspectiva da empresa portuguesa que prestou o serviço à empresa francesa e considerando que a empresa portuguesa apenas emite uma fatura pelo valor de 3.000 euros como já vimos no exemplo a empresa portuguesa coloca esse mesmo valor no campo número 7 da declaração periódica do IVA. Para termos acesso ao campo número 7 vamos ter que responder aqui. Tem operações em que não liquidou imposto? Sim. efetivamente temos operações em que não liquidamos imposto. E dessa forma surge o campo número 7 o campo número 8 o campo número 9 que são operações em que não tem correspondência a IVA liquidado. E como tal o valor dos 3.000 euros será colocado no campo número 7 e isto obriga a empresa à apresentação também de uma declaração recapitulativa. Num próximo exemplo vamos considerar que uma empresa alemã que é um sujeito passivo e que foi verificado no viés o número de identificação deste mesmo sujeito passivo presta um serviço a uma empresa portuguesa que também é sujeito passivo no valor de 5.000 euros. Aqui trata-se uma vez mais de uma operação business to business que será localizada onde o adquirente tem a sua sede ou seja em Portugal o adquirente. Então vamos aplicar a inversão do sujeito passivo ou seja aplicar a inversão do sujeito passivo mais uma vez significa que é o adquirente e não o prestador é o comprador e não o vendedor por isso é que se chama inversão do sujeito passivo a obrigação recai sobre o adquirente e vai ser a empresa portuguesa que é o adquirente do serviço a empresa portuguesa que já está obviamente inscrita início de atividade inscrita é sujeito passivo de IVA aqui na autoridade tributária portuguesa a empresa portuguesa ao receber a fatura com base em 5 mil euros ela deverá aplicar a taxa de 23% de IVA que é a taxa praticada taxa normal praticada em Portugal e liquidar o respectivo IVA no valor de 5 mil vezes 23% igual a 1.150 em termos declarativos ou seja ao preencher a declaração periódica do IVA a base tributável de 5 mil euros vai ter que ser declarada no campo 16 e o imposto devido ao estado português no campo 17 do quadro 6 da declaração periódica de IVA são 5 mil euros e depois 1.150 de referir que a empresa portuguesa deverá deduzir o IVA suportado no serviço adquirido e aqui no campo 24 porque estamos perante a aquisição de um serviço serviço esse que é permitido deduzir porque não está efetivamente não está impedida ou impedido o direito à dedução pelas exclusões do artigo 21 do código do IVA pelo que podemos deduzir o IVA em termos da declaração periódica aquilo que há a fazer é o seguinte utiliza-se o campo 16 para prestações de serviços adquiridas fornecedores neste caso prestadores neste caso dos estados membros que sejam sujeitos passivos de outros estados membros é o caso concreto o campo 16 é especificamente para isto então colocamos 5 mil euros pela aquisição de um serviço a um prestador sujeito passivo da União Europeia e no campo número 17 procedemos à declaração à inscrição do montante do IVA a favor do Estado E temos aqui este mecanismo de autoliquidação de inversão do sujeito passivo o reverse charge está aqui traduzido é o adquirente que vai pagar o IVA ao Estado português mas na qualidade de adquirente de um serviço e para tal suportou o IVA vai ter direito à sua dedução e a sua dedução faz-se no campo 20 aqui os campos 20 21 23 22 para deduzir o IVA e quando se trata de IVA de outros bens e serviços a dedução é feita efetivamente no campo 24 temos 1150 de IVA a deduzir de IVA dedutível no campo 24 e temos no campo 17 1150 de IVA liquidado ou seja se tivéssemos somente esta operação o que daqui resultaria seria um total de imposto a favor do Estado de 1150 de 1150 um imposto a favor do sujeito passivo de 1150 e claro se o IVA a favor do sujeito passivo é igual ao IVA a favor do Estado haveria zero de imposto a entregar ao Estado é assim que funcionam estas operações temos determinados setores de atividade onde se aplica internamente a inversão do sujeito passivo é por exemplo o caso da construção civil em Portugal o IVA charge ocorre nas operações internas quando digam respeito a prestações de serviços de construção civil entre dois sujeitos passivos também nesta relação B2B Business to Business optou-se pela via da autoliquidação neste setor de atividade e aqui foi justificado na altura por uma elevada fuga ao fisco aplica-se a inversão do sujeito passivo na área da construção civil nas áreas de remodelação reparação manutenção conservação e demolição de bens imóveis em regime de empreitada ou subempreitada em conformidade com o artigo segundo número um alinejota do código IVA um exemplo uma empresa de Aveiro adquire um serviço de reparação de um imóvel a uma empresa da Maia será a empresa adquirente do serviço que deverá liquidar o imposto ou seja fazer aquilo que se denomina o mecanismo da inversão do sujeito passivo o imposto é devido no momento da realização do serviço ou em caso de adiantamento no ato de emissão da fatura ou do seu respectivo pagamento a fatura deve ser emitida sem liquidação de IVA com a expressão IVA autoliquidação isto é a forma como a empresa da Maia que é a empresa que presta o serviço de construção civil este tipo de serviços que eu agora elenquei a empresa que presta o serviço emite uma fatura com IVA autoliquidação e a empresa que adquire esse serviço o adquirente dos serviços terá de proceder à autoliquidação na declaração periódica dentro dos prazos impostos por lei vamos supor que o serviço que a empresa de Aveiro adquiriu de reparação de um imóvel à empresa da Maia foi por exemplo de 10 mil euros como é que o adquirente na declaração periódica do IVA vai declarar esta operação a aquisição do serviço de construção civil bom não há aqui um campo específico para esta matéria então neste caso temos que fazer assim no campo número 3 colocamos o valor de 10 mil euros que é o valor que consta da fatura que recebemos do nosso prestador do serviço a fatura essa que vem com a menção IVA autoliquidação depois vamos ter que ser nós adquirentes aplicação da inversão do sujeito passivo a fazer o pagamento do IVA o imposto a favor do Estado que é de 2.300 euros e também temos o direito à sua dedução pelo que como para nós trata-se de uma prestação de serviços vamos juntar aos 1.150 que tínhamos da operação que expliquei anteriormente estes 2.300 euros destes serviços de construção civil e sumando aos 1.150 2.300 passamos a ter 3.450 euros 3.450 obviamente que continuamos a ter total de imposto a favor do sujeito passivo 3.450 total do imposto a favor do Estado 3.450 zero de resultado porque até agora só fizemos operações com inversão do sujeito passivo em que na qualidade de adquirente estamos a liquidar e também a deduzir o imposto tratando-se de um serviço de construção civil adquirido não chega a colocar o valor a 10.000 no campo 3 porque o campo 3 é um campo que se usa para declarar as nossas vendas ou as nossas prestações de serviços e aqui nós estamos a declarar a aquisição de um serviço e como estamos a declarar a aquisição de um serviço e estamos a aplicar o mecanismo da inversão do sujeito passivo somos nós o adquirente que estamos a fazer o pagamento do IVA em imposto a favor do Estado vamos ter que dar essa indicação ao fisco que este campo 3 está a ser especialmente utilizado para inversão do sujeito passivo isto envolve que tenhamos que paralelamente ao campo 3 entrar na área de desenvolvimento que é o quadro 6A e no quadro 6A vamos ter que mencionar que aplicamos uma operação respeitante a inversão do sujeito passivo e que são portanto operações em que liquidou o IVA devido por aplicação da regra de inversão do sujeito passivo então aqui no 6A desenvolvimento no B nomeadamente no âmbito de serviços de construção civil a linha J número 1 do artigo 2º do código do IVA inscrevemos o valor da base 10.000 ou seja o mesmo valor que declaramos no campo número 3 então é assim que se declara não é suficiente colocar no campo número 3 a base tem também que se fazer esta declaração no campo número 102 no quadro 6A de desenvolvimento mas estas operações de inversão do sujeito passivo a própria declaração periódica do IVA indica-o elas aplicam-se aos serviços relacionados com aquisições de imóveis com renúncia à isenção ou às operações relacionadas com aquisição de imóveis com renúncia à isenção às sucatas já referi aos serviços de construção civil à emissão de gases com efeito de estufa e também trata-se de uma um mecanismo que se aplica a certas transmissões de bens de produção silvícula isto em conformidade com o decreto lei 165 de 2019 30 de outubro que alterou o código IVA estabelecendo um mecanismo de autoliquidação do IVA relativamente a certas transmissões de bens de produção silvícula o qual entra em vigor ou entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2020 este mecanismo consiste e só para recuperarmos o conceito de inversão de sujeito passivo e estamos já a concluir esta apresentação este mecanismo consiste na aplicação da inversão do sujeito passivo denominado por river de charts passando a liquidação do IVA que se mostra devido a incertas transmissões de bens de produção silvícula e aqui aplicado à produção silvícula a ser efetuada pelo respectivo adquirente desde que seja sujeito passivo de IVA com direito à dedução ou total ou parcial paralelamente foi introduzida a obrigatoriedade de autofaturação nas operações em que os sujeitos passivos adquiram aquele tipo de bens a particulares pela sua transmissão se tornem sujeitos passivos do imposto a inversão do sujeito passivo prevista na linha M do número 1 do artigo 2 do código do IVA aplica-se aos sujeitos passivos que disponham de sede estabelecimento estável ou domicílio em território nacional e pratiquem operações com direito à adução total parcial do imposto quando efetuem aquisições de cortiça madeira pinhas e pinhões com casca localizadas em território nacional tal significa que o adquirente sujeito passivo do imposto deve proceder à liquidação do IVA que se mostre devido naquelas operações quando o transmitente é um sujeito passivo que exerce uma atividade de caráter de habitualidade e de acordo com a regra de inversão do sujeito passivo o vendedor dos bens emite uma fatura sem liquidação de IVA a qual deve conter a expressão IVA autoliquidação como acontecia por exemplo ainda há bocado ainda há pouco no setor da construção civil e naquele tipo de serviços de construção civil que eu cheguei a elencar por sua vez o adquirente que é aquilo ao qual se aplica a inversão do sujeito passivo deve liquidar o imposto devido pela aquisição aplicando a taxa em vigor podendo a liquidação ser efetuada na fatura emitida pelo fornecedor ou em documento interno emitido para esse efeito é mesmo assim que funciona não só nesta área mas também na própria construção civil nos serviços de construção civil o adquirente ele coloca o valor do IVA na própria fatura emitida pelo fornecedor ou pode elaborar um documento interno emitido por esse efeito o imposto assim liquidado confere direito à adução nos termos previstos na alinec do número 1 do artigo 19 do código do IVA sem prejuízo do disposto no artigo 23 do mesmo código quando se trata de sujeito passivo com limitações no direito à dedução como nós sabemos e para concluir a declaração periódica do IVA que nós estivemos a preencher relativamente a estes casos a declaração periódica do IVA é uma declaração que pode ser mensal ou pode ser trimestral a declaração periódica do IVA ela aplica-se no regime trimestral ou seja vão ter que entregar trimestralmente aqueles sujeitos passivos que no ano anterior não tenham alcançado 650 mil euros quando os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior seja igual ou superior a 650 mil euros eles estão abrangidos pelo regime mensal os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior seja inferior a 650 mil euros estão no regime trimestral quem está no regime mensal entrega a declaração periódica de IVA até ao dia 10 do segundo mês seguinte àquela que respeitam as operações ou seja as operações de janeiro terão que ser declaradas na entrega de uma declaração periódica do IVA até ao dia 10 de março no regime trimestral será entregue uma declaração periódica de IVA até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil a que as operações dizem respeito quem está no regime trimestral vai trabalhar janeiro fevereiro março termina o primeiro trimestre e depois quando entregar a declaração periódica do IVA coloca que fará uma declaração do primeiro trimestre abrangendo janeiro fevereiro e março e essa declaração é entregue até 15 de maio conforme eu disse e está no artigo 41 do código do IVA até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre o segundo mês seguinte ao trimestre primeiro trimestre que termina em março é até o dia 15 de maio fica então feita assim uma apresentação sobre o que é a inversão do sujeito passivo também denominado reverse charge ou seja é sobre o adquirente e não sobre o prestador é sobre o comprador e não sobre o vendedor que recai a obrigação de entregar o imposto ao Estado muito obrigado por ter visualizado este vídeo até breve até uma próxima oportunidade